A segurança preventiva feita pela Guarda Civil Metropolitana agora conta com tecnologia de última geração. Drones e câmeras integram o programa DronePol. O equipamento foi doado para o município por empresas privadas chinesas sem contrapartida. As empresas chinesas querem contribuir para a rotomada e desenvolvimento econômico social de São Paulo. São cinco drones e 15 kits de câmeras, além do suporte e consultoria para capacitação operacional e apoio estratégico. Quatro drones pesam 1,3 kg cada e o quinto maior deles, com 3 kg, tem até alto-falantes. As câmeras de alta definição serão utilizadas nos drones, mas também instaladas nas viaturas e nas fardas dos guardas civis. São Paulo, nós estamos sendo pioneiros em fazer isso aqui na cidade de São Paulo, em uma área densamente povoada. Isso é muito importante se entender esse inibetismo desse programa que se faz no país.